Fala, galera. Para quem conhece o meu trabalho, quem me acompanha ou já viu o meu trabalho, você sabe que o meu trabalho é bem cartoon, eu gosto de um trabalho bem simples. Então, a pergunta que eu de vez em quando costumo ouvir é por que você não trabalha com animação? Por que você faz quadrinhos? Eu amo animação. Não só assistir animação, mas como eu gosto de estudar animação, ler sobre animação, ver quais são as técnicas que se usa em animação, mesmo que eu não vá usar, mesmo que eu não anime. Eu tento aplicar isso no meu trabalho de outras formas. Enfim, é uma área que eu estudo constantemente, eu adoro animação. Mas, eu vou te dizer que desde pequeno, minha paixão, minha grande paixão, sempre foi fazer e ler quadrinhos. Quadrinho, para mim, é a área que mais me encanta, é a área que eu mais gosto. Enfim, eu cresci querendo ser um desenhista de quadrinho e não de animação, nem de qualquer outra cor, não fazer concept art em nada assim. O que eu queria sempre foi quadrinho. E por que quadrinho? Bem, eu vou dizer por quê. Porque quadrinhos são incríveis. Por que os quadrinhos são incríveis? Um dos motivos mais óbvios é a praticidade de se produzir um quadrinho. Você consegue produzir a história que você quiser, com pouco controle editorial, seja uma história super simples, super intimista, super pessoal, ou até uma história que seja no nível de um filme blockbuster, com praticamente zero custo. E essa praticidade você vê que acaba atraindo gente, artistas de outras áreas. Muitas vezes, artistas incríveis que trabalham com animação ou cinema, resolvem fazer um quadrinho para poder contar a própria história. Mas nem sempre, mesmo a pessoa sendo um ótimo artista, um artista excelente, nem sempre ela se adapta a fazer um quadrinho tão incrível assim. Por que não? Porque quadrinho tem suas próprias regras. Não é a mesma coisa fazer um quadrinho com storyboard, como muita gente fala, porque storyboard tem regras próprias. Storyboard tá centrado em regras de cinema, tem suas limitações como um formato fixo de tela. O storyboard, ele tá preocupado com como a câmera vai se movimentar e qual o tempo que cada take vai levar. Que são preocupações que não existem no quadrinho. No quadrinho existem outras preocupações, mas são as regras próprias do quadrinho que pra mim tornam o quadrinho uma coisa tão incrível assim. Então o que eu vou fazer agora é comparar um pouquinho a linguagem dos quadrinhos com o de outras artes, principalmente do cinema. Eu não tô fazendo isso pra falar que o quadrinho é melhor que outras artes. Porque no final das contas nenhuma arte é inerentemente melhor que a outra. Todas elas têm suas desvantagens e vantagens. E eu vou falar aqui um pouquinho das vantagens específicas dos quadrinhos, que a linguagem dos quadrinhos da nona arte tem pra oferecer. A primeira é um estudo de composição. Se você é uma pessoa interessada em estudar composição, seja ela numa ilustração, numa pintura, seja ela em cinema, né, já aplicado à direção de fotografia, o quadrinho pra mim é uma das artes que mais exploram a composição. Por quê? Porque como no cinema ou numa pintura, você tem que entender a composição de cada quadro com aquela mesma intensidade, sabendo como direcionar o olhar, o que é que você quer ressaltar, ou como fazer a composição invocar o sentimento que você quer passar naquela cena. Mas no quadrinho você não tem que se preocupar só com a composição daquele quadro em específico, como você tem que pensar em como vai ser a composição da página como um todo, em como cada quadro daquele ali vai funcionar na composição geral e como um quadro vai influenciar no outro. Não só isso, o quadrinho é pra ser lido como um livro. Então você tem que pensar em como vai ser o fluxo de leitura daquela página, como um quadro vai apontar pro outro sem que atrapalhe a ordem natural de leitura de um livro. E outra coisa específica aos quadrinhos é a proporção da tela. Quando você tá trabalhando com cinema, por exemplo, normalmente um filme inteiro você vai respeitar e ter que trabalhar na composição sempre com exatamente a mesma proporção de tela, seja ela 4x3 ou 16x9 ou qualquer outra. No quadrinho, a cada quadro você pode ter uma proporção de tela ou de quadro completamente diferente. Você pode usar um plano de câmera bem amplo pra, por exemplo, estabelecer uma cena, ou um quadro muito vertical pra definir o quanto é alto em alguma coisa, ou um quadro muito apertado pra passar claustrofobia. A variação que você pode dar no tamanho de cada quadro é um recurso que você pode usar pra contar melhor a sua história no quadrinho. Outra área que dá pra fazer um paralelo com o cinema é a edição. No cinema eu diria que o editor junto com o roteirista e o diretor são as três pessoas mais importantes pra estabelecer como vai ser o filme. E o que é o editor no cinema? Ele é responsável pela escolha dos momentos, o tempo de cada momento e o ritmo da história no filme. E se você parar pra pensar, nos quadrinhos, quando você passa de um quadro pro outro, quadrinhos simplesmente é 100% escolha de momento e ritmo. Porque nos quadrinhos, quando a gente vai representar uma ação, a gente não tem como representar isso como uma ação contínua. A gente tem que fazer escolhas de que pedaços da ação a gente vai mostrar. E quantos quadros a gente vai usar pra mostrar uma diferente ação. Que é o que o Scott McCloud chama de escolha de momento. A quantidade de quadros pra uma mesma ação, e exatamente que momentos você vai mostrar pra essa ação, vai ajudar a determinar que tipo de história você tá contando. Se é uma história de humor, se ela é de ação, se ela é de suspense. Como por exemplo, a gente tem essa historinha em quadrinho aqui, feita pelo Scott McCloud, no livro dele, Fazendo Quadrinhos. É uma história simples. Alguém vem andando, acha um objeto no chão, se abaixa pra pegar, é uma chave, ele anda até uma porta, abre ela e um leão sai dali com uma certa surpresa. De acordo com o McCloud, se você remove um só quadro desses, o significado do quadrinho muda. Se você tira o quadro em que ele acha a chave, a história deixa de ser uma pessoa achando uma chave, mas talvez de uma pessoa recuperando uma chave que já tinha derrubado. Ou, se você retira o quadro do close da chave, a história deixa de ser sobre uma pessoa achando uma chave, mas sobre ela achando um objeto não identificado. Então, quando você adiciona ou retira um quadro de uma ação ou de uma história, o significado da história muda. Que é o que basicamente um editor faz num filme. E é o que você faz o tempo todo quando tá criando um quadrinho também. E outra coisa específica pro quadrinho é que não só a quantidade de cenas e que cenas você tá mostrando, mas também o formato de cada quadro vai determinar que tipo de história você tá contando. Ao contrário do cinema, que a gente tem um tempo contínuo passando e o editor tem controle sobre esse tempo, nos quadrinhos a gente não tem controle sobre quanto tempo a pessoa vai demorar pra ler uma página. Na verdade, como o Will Eisner determina no livro dele, Quadrinhos e Arte Sequencial, quando a gente passeia nossos olhos por uma página de quadrinho, a gente tá se movendo também no tempo. Pensando do ponto de vista que um quadro que tá no canto superior esquerdo da página está acontecendo antes de um quadro que tá no canto inferior direito. Então, quando o meu olho passeia fazendo uma leitura da página, ela tá se movendo no espaço e no tempo também. Ou seja, pra representar uma mesma ação, exatamente com o mesmo desenho. Um personagem num quadro parado em pé na chuva. Se ele tá curto, eu tenho uma leitura de tempo. Se eu alongo esse quadro, como o meu olho demora mais pra percorrer esse quadro, a cena parece mais longa. Então, o quadrinho é o tempo todo esse trabalho de edição. Escolha de momento, escolha de tempo, e como você representa aquilo na página. Agora, uma área clara em que o cinema ou animação leva vantagem sobre o quadrinho é no som, já que o quadrinho é desprovido de som. Mas o quadrinho inventou uma maneira de burlar essa característica, não só com os balões, mas uma área que eu acho muitíssimo interessante é as onomatopeias. A onomatopeia é uma área em que muito artista acaba deixando pra lá e não pensa muito sobre, mas a onomatopeia é um recurso riquíssimo. Quem sabe realmente usar a onomatopeia? A onomatopeia não só tenta vencer essa limitação do som, mas ela pode ser usada como um recurso gráfico muito importante. Artistas muito bons com a onomatopeia acabam fazendo de uma maneira que aquilo ali se incorpora ao desenho, e fazem parte dele de uma maneira que só o quadrinho consegue fazer. Então acaba que é isso, o quadrinho acaba te forçando a ser um artista multidisciplinar. Porque enquanto no cinema você vai pegar todas as funções de um filme e dividir por várias pessoas, cada um responsável por uma área, entender bem cada área, acaba que o artista de quadrinho tem que entender um pouco de todas. O desenhista de quadrinho tem que ser o diretor, ele tem que ser o roteirista, ele tem que ser o editor, ele tem que ser o diretor de fotografia, ele tem que ser o ator, certo? Então você meio que tem que entender de tudo. Quer dizer que você agora que pensa em fazer um quadrinho, você tem que dominar isso tudo? Não. A pessoa que consegue dominar todas essas áreas vai ser um grande mestre dos quadrinhos. Mas você que está começando, você nunca vai dominar isso tudo. Na verdade vai ser uma coisa que você vai levar para a vida inteira para tentar dominar. E não deixe isso que eu estou falando te desmotivar, pelo contrário, você vai aprender muito mais começando a fazer hoje um quadrinho, isso é isso que você tem interesse, que você vai aprender fazendo, do que se você tentar ir dominar tudo, começar a aprender tudo na teoria antes de começar a fazer. Essa é uma armadilha que a gente cai, de querer aprender tudo antes de fazer, porque tem medo de como as pessoas vão reagir ao seu trabalho, se ele for muito cru ainda. mas isso é uma armadilha, porque você querer dominar tudo vai atrasar seu progresso, você vai aprender menos, se não estiver fazendo. É fazendo tudo, aplicando isso, que você vai ir dominando cada uma dessas áreas. E é isso aí, começa a produzir quadrinho, se você tem interesse, ou está começando a ter interesse em quadrinho, leia os livros básicos sobre teoria de quadrinho, do E. Wisner, do Scott McCloud, e começa a produzir, a gente precisa de mais gente produzindo, e essa produção que alimenta, uma pessoa alimenta a outra, e o quadrinho brasileiro está crescendo. Então, começa a fazer aí, e vamos nessa. Espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, a velha história de sempre, se gostou, clica no sininho, assina o canal, dá like no vídeo, compartilha com os amiguinhos, com os coleguinhas, e é isso aí, até a próxima, tchau. No site da Marcial Corporation, você pode conhecer meus cursos de desenho online, caso você queira obter um conteúdo mais completo, ou se profissionalizar em desenho. Confira no site marcialcorpo.com as opções de curso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho